Olá amigos, tudo bem? Demoramos um pouco para terminar esse vídeo, mas enfim ficou pronto, espero que gostem. Essa planta possui três quartos, sendo uma suíte, dois banheiros, área gourmet, a sala de jantar, a sala de estar e cozinha ficam integradas. Aqui vocês podem ver as medidas internas e as medidas externas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto